Bom dia. Tenho essa carta de recomendação para concorrer à vaga do experimento. Sou sempre pontual e atiro bem. Bem-vindo, forasteiro! Se acha que consegue, pode passar pelas próximas portas. O salão de espera é no fim do corredor. Ah! E não se esqueça do lenço. Hahahaha! Acomodem-se, homens. Isso não é um teste. Depois que vocês desembarcarem, não tem mais volta. O fraco vai chorar, o esperto vai sangrar. E somente sairão de lá vivos se seguirem como uma unidade. Me matar vocês! Vou mastigá-los como sorvete! Por favor. Preciso de ajuda. Eu... eu não... eu não vou conseguir. Socorro! Vou esmagá-lo, inseto. Sua alma será atormentada pela eternidade nesse calabouço sombrio. Quem está aí? Não! Por favor!